Vou falar da CPI da Covid que vai ser instalada por decisão da Justiça no Senado. Como se sabe, o presidente da República, Bolsonaro, tem o controle e aliado Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e Arthur Lida da Câmara. Na Câmara não prosperam os pedidos de impeachment e essa CPI nunca prosperaria por iniciativa de Rodrigo Pacheco. Mas tem a Justiça que está acima de todos. O ministro Barroso deu uma canetada e determinou que a CPI fosse instalada urgentemente. Precisava de 27 assinaturas e já passava de 33 assinaturas. Tem objeto, tem toda a formalidade legal para ser instalada. Aí vem a pergunta, qual o efeito que essa CPI pode ter nesse momento da pandemia? Eu tenho duas vertentes. A CPI, do ponto de vista prático, eu não acredito que vai dar em nada. Vai terminar em pizza. E eu provo porque vai dar em pizza. Lembra daquela CPI que foi criada no Congresso e no Senado? Aquela CPI da mancha de óleo? Foi arquivada e não serviu para nada. Obviamente que foi o governo Bolsonaro, através dos seus aliados no Senado, que ajeitou, bota para lá, bota para cá, não renovou a pandemia. E deu em pizza a CPI das manchas de óleo. Então, CPI, não acredito que vai dar nada nem contra o general Pazuello, nem contra o presidente Bolsonaro. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é política. Você tem dúvida que esses senadores criaram essa CPI para tentar fazer o presidente Bolsonaro sangrar? Aí tem fundo político. Porque essa CPI vai começar a ouvir autoridades, ouvir ministros. Porque uma CPI de senadores tem a mesma função da justiça. Pode intimar e ninguém pode faltar. Você imagine agora no mês de abril, vamos dizer que começa em maio. Essa CPI vai funcionar exatamente nos momentos que vão anteceder a eleição. Tentando provar que o governo foi omisso na pandemia. Politicamente, essa CPI é um desastre para o presidente no seu fito de ser reeleito no próximo ano. Então, a CPI, enquanto resultado prático de punição, de cassação, não vejo nada. Mas político é avassalador contra o presidente porque vai moer esse tema. Obviamente que o governo vai usar também o seu rolo compressor do Senado para tentar fazer maioria, botar aliados na condução. Mas mesmo assim, é muito ruim para o presidente. É mais um revés que ele tem. E ele não se fez de rogado. Já começou a bater aí no ministro Barroso. Acusou o Barroso de militância política e disse que faz politicalha. E desafiou o Barroso a abrir os processos de impeachment dos ministros do Supremo. Barroso ainda não respondeu. Mas aí é muita lenha nesse fogo e mais querosene está à vista. Pelo sim, pelo não, esta é a revista.